Eu sou 2TB Você quer garantir o seu CPzinho, tá aparecendo na sua tela Já chama eu lá no Insta, tá ligado? Hoje vai ser corrido, então vai ter que pegar passe Então se você pegar o passe de batalha hoje Você vai upar ele e já vai resgatar o CP aí no seu celular, beleza? Vou trocar minha tela aqui Vou abrir aqui o canal Deixa eu botar o áudio aqui primeiro, né rapaz? Você vai upar aí, assim não Vamos aqui, estamos no canal do Waze Aleatório Eu era inscrito e o YouTube tirou minha inscrição E eu nem apertei nada, eu só apertei pra pôr tela cheia E já veio já Deixa eu só conferir se o nosso nível de áudio tá certo, bora Salve, salve rapaziada, aqui é o Waze Então rapaziada, tá no segundo beta aqui do Delta Force É, esse jogo aqui é um novo jogo FPS Que vai ter algum estilo de jogos Como o Mutant Shooter, que é igual o Escape from Tarkov Igual o modo DMZ também do COD Se não me engano, esse modo DMZ vem em 2019 no COD No COD veio agora, o Waze errou a informação Esse veio junto com o MW2, o DMZ Mas ele já foi descontinuado, né? Agora entrou o modo Zombies E é muito melhor, diga-se de passagem E também vai ter tipo um Captura Bandido que vai ser muito similar ao Battlefield E o modo Campanha também que vai ter Vai ter três estilos de jogos nesse jogo Só lembrar que esse jogo aqui vai ter modo Campanha também pro Mobile, tá? Também pro Mobile, vai ser inovador, véi Só não sei se vai ser de graça, né? O modo Campanha O resto do jogo eu sei que vai É, vai ser bem legal Então eu tô na segunda Vou pular pra frente aqui na parte que ele já tá na Gameplay já, beleza rapaziada? Ele tá escolhendo os operadores aqui Eu quero ver já a Gameplay já, pra gente agilizar Lembrando que ele tá jogando o modo Distração, né? É, bom respaw, mano Ah, é bom respaw Tá carregando, tá carregando Tá carregando, aí, aqui Então dá pra luchar legal Deixa eu baixar o som Graficamente tá como? Rapaz, cê tá louco Graficamente o jogo tá foda, hein? Mano, é... É, eu tô no gráfico máximo Só que eu tô no modo Performance do DLSS, né? Rapaz, o cara puxou a mira ali Na hora eu lembrei do Arzone 1 Os caras são muito inteligentes, né, mano? Pego, foi assim Vamos pegar o que tem de melhor Alguma coisa na gráfica Mas é isso Qualquer coisa Se eu tiver uma performance ruim aqui Eu diminuo É que é uma... É uma... Nas primeiras betas pra PC Não vai tá tão boa Eu só achei... A alfa, né, pela verdade Nem beta é Fala o beta por... Só tô achando a imagem Muito clara, tá ligado? Mas de resto Tá... Mano, o gráfico tá bonito Mas a imagem pra mim Tá muito clara, tá ligado? Costume Mas a... A versão global A alfa da versão global Vai chegar só em... 2024, tá ligado? Ver pra lá Logo ali Recuo gostosinho também Recuo não Eu nem disse Primeiro Mas matei Olha o loot Desses scaven Mano, eles tão um pouquinho melhor Quando falo melhor Eu falo tipo Às vezes vem kit médico Na primeira beta Essa parada aí Desse loot aí Nesse modo É horrível Eu não gosto Não gosto mesmo Eu acho horrível O sistema do Warzone De lootear Mas no DMZ Funciona Desse modo aí Desse jeito aí Não funciona Mas esse jogo É fantástico Tá ligado? Mas esse bagulho do loot Eu realmente espero Que eles mudem E eles prometeram lá No artigo Que eles publicaram lá Que eles iam colocar Igual do Warzone 2 Vamos ver Às vezes né Só agora Cadê? Tiraram a corrida tática? Eita porra O inimigo atrás Nem deve Tá lagado Isso aí Olha o Uzi Ok O trem está injurando a zona de Fora E ele está absolutamente Láudado com produtos Rápido Mas Seja no look Para as forças de elite Só né Só estou escutando O cara gemendo aí Tinha um cara O mapa é idêntico A versão mobile O mapa é idêntico 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 É isso mano Você não sabe Você não sabe Se você não atira Any pleasure Você não tem que Você vai ter que se virar Vamos ver se eu consigo Fazer uma proeza Colocar O item dentro da mochila Não dá Posso abrir ela Aí ó Esse rolê Eu não acho da hora Por quê? Porque ó Muito tempo Tá ligado? Esse rolê Desse tipo de loot É muito tempo Galera Não tem mais Essa paciência toda não Tá ligado? Até se a gente Deu uma brisada Nisso aí Mano Só o sistema de loot Que eu acho zoado Tá ligado? O resto eu acho perfeito Mano Acho que o jogo Vai bater de frente Ah vai bater de frente Com Warzone Mobile Com certeza Todo mundo tá falando De Bloodstrike Todo mundo tá falando De vários games aí Mas esse jogo aqui É o que vai bater de frente Mano Esse jogo aqui Não tem como Vou baixar até o som dele Aqui pra mim falar Tá ligado? Esse jogo aqui É o jogo que vai bater de frente Com o Bloodstrike Com o Warzone Mobile Tá ligado? Ah mas eu não gosto Desse modo Mano Mas tem outros modos Tá ligado? O modo No estilo Battlefield Que é o Guerra Terrestre Lá o Ground War Tá ligado? É... Vou até tirar o som aqui Pra gente falar aí cima O modo lá do Battlefield Mano Vai ser o que vai ganhar Rapaziada assim De uma forma Foda Tá ligado? Por quê? Porque é frenético Mano É tipo um Battle Royale Só que você morreu Você volta Tá ligado? Vai sair matando geral Jambrolhando geral É... Uma notícia também Que eles colocaram lá No artigo lá Que eles publicaram lá É a questão competitiva Do jogo Tá ligado? Ninguém é mais idiota Então... A empresa já vai vir Já com campeonatos Com várias paradas Tá ligado? É... Eu não curto Firelight Tá ligado? Não acho um jogo ruim Mas eu não curto É o estilo de jogo Que o estilo de gameplay Me agrada Mas... A Lilith Game Falar que a Lilith Game Não acertou ali no começo Tá ligado? Quando eles fizeram É... O rolê de... De fazer campeonatinho Essas paradas Pô... Tem que ser muito demagogo Tá ligado? E... Pô... Nenhuma empresa Até a Activision Mano Que é orgulhosa pra caramba Já falou Não, nós vamos fazer É... Eliminatórias É... Nas Américas Na Europa Tá? Não sei o que Pra fazer... Pra... Chamar pra CDL Então assim, mano É... O futuro é... É isso aí Tá ligado? Os jogos vão competir entre si O que tiver mais atrativo Vai fazer a galera jogar Tá ligado? Ah, tio Dias Você vai jogar o... O Delta Force? Com certeza, mano Tanto no PC Quanto no mobile Tá ligado? Mano, não tem como Não jogar esse jogo Tá ligado? O jogo é bom, mano O jogo é bom O jogo é foda Tá ligado? É que esse modo aí É chato Tá ligado? Assim, só essa parada De lutear Mas olha isso aí Olha toda essa parada Do jogo, mano Tipo, o humano deve Tá falando várias Paradas ali E eu tô aqui Falando por cima Mas o jogo é bom Aliás, se inscreve Lá no canal do Waze Lá Tá ligado? Então assim, véi Ninguém mais idiota Tá ligado? Nenhuma empresa É mais idiota Ainda mais que os mercados Sul-americanos aqui Aqui nas Américas Vamos dizer assim Na América Latina Tá ligado? Sabe que aqui A galera quer saber De campeonato, mano Pô, Free Fire Free Fire abriu as portas Pra vários outros jogos Mobile, tá ligado? Infelizmente A Tencent Barra Activision Não soube entender isso aí E aí Até que soube, né? A gente não pode falar Que soube ou não soube Mas Fizeram só É uma multijogador Pro Pro COD Mobile Tá ligado? Mano, olha isso aí Olha essa parte do mapa Isso aí no mobile Vocês vão ver, mano É igualzinho, tá ligado? Óbvio Não tem o mesmo efeito De iluminação A mesma qualidade Mas é igualzinho É o mesmo mapa Tá ligado? Mesmo mapa Mesma coisa Os itens estão Nos mesmos lugares É igualzinho, tá ligado? E aí Eu não sei, mano Qual vai ser o modo Competitivo desse jogo Provavelmente vai ser O 5 vs 5 Tá ligado? Tipo O estilo do Do COD Tá ligado? E aí Pô, os caras fizeram Umas postagens lá Mó foda, tá ligado? A questão de camuflagem, mano Vão ser muitas camuflagens Tipo Logo de lançamento Os caras vão vir já Com quase 800 camuflagens Tá ligado? Então tipo assim Mano, os caras vai fazer A galera ficar muito tempo Nesse jogo, tá ligado? Ah, e pra pegar camuflagem Você vai ter que matar os caras Normal Igual é no COD Tá ligado? Ó esse rolezinho aí De dar inclinadinha Que eu acho da hora Eu acho que é muito foda Eu fico até Chateado do COD Nunca ter tido isso daí Tá ligado? Mas é, mano O jogo é bom Tá ligado? O jogo é bom, mano É massa você ver gameplay Assim, tá ligado? Tipo E ó Tem um rolê aqui Eles colocam Identificação, tá ligado? Então se o caso O cara fizer alguma cagada Os caras já sabem Até quem é ele Tá ligado? Tipo A yield dele Já bane o cara na hora Isso aí É uma empresa Séria, tá ligado? Trabalhando Tchau 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 Nem tá lagado Olha o lag Nem tá lagado Nem tá lagado Ah, rapaziada Eu já gostei demais Do que eu vi Mas essa imagem embaçada Aqui não tava legal Não Ele vai chamar a extração Vamos ver como é que é a extração Nossa, ele abandonou geral, mano Eu acho que ele subiu o vídeo Na qualidade zoada, mano O cara vem de lá Só que esse cara não sabia De onde eu tava Agora travou tudo aqui, ó Crachou, rapaziada Atualizando, ó Vou mostrar pra vocês Aqui no meio Não, no meio da partida Brigou a sair do jogo Beleza, meu Lute Vem com o Natal de Ninho É foda, mano Ah, rapaziada Pô Tem nem o que falar, tá ligado? Se você gostou desse vídeo, hein, mano Se inscreve lá Tá ligado? Se inscreve aqui Se inscreve no canal do Aze Tá ligado? Que jogo foda, tá ligado? Pra quem tá procurando E perguntando O que vai bater de frente Com a Arizona Imobilas A resposta tá aí Um grande beijo Seu coração Até a próxima E eu fui Bele gol Bele gol Bele rã É ele O iluminado Do Bele rã Mas pode chamá-lo de Bele gol E aí E aí E aí E aí E aí